Hora de entrar, primeira vez na ONG E aí, é grande? Ele tapou Calma aí Meu Deus, eu tô subindo pro teto Vocês não viram nem aqui embaixo Vocês é doido, é? Vem pra cá, pra baixo Rapaz, pra mim tá tudo se pegando pra baixo E aí, bonito? Eu não passo aqui Quase que eu não passo Vai pra lá pra cá, tem cachorro aqui Não, é o frato, eu tô fazendo pra lá Nossa É o frato, ela vai ter que limpar tudo Vai pra trás, dá pra lá pra lá É o frato, ela vai ter que limpar tudo Aqui já passa, aqui tá Aqui É aqui É aqui Eu tenho que correr Vai tentar pulachinha Ó, vai ter um boche Ó, vai ter um boche Eu também E aí, melhor a casa? Nossa, nossa Olha lá Três, quatro, quatro, quatro A garagem tá pra cá A garagem tá pra cá Ó, três, quatro, quatro Deixa eu me subir Tá pra cá Ó, vai ter que limpar tudo Ó Tchau Tá pra cá Tchau